E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa porque, mano, aconteceu uma coisa que eu não imaginei que poderia ter acontecido. Que foi aquela menina que a gente chegou com a porcheira mandar uma mensagem pra mim depois de eu ter chegado aleatoriamente nela, enquanto ela tava esperando a amiga dela pra sair. Ela me mandou uma mensagem dizendo que se eu quisesse sair, eu poderia passar lá porque a amiga dela parece que, tipo, chamou outra pessoa que ela não gostava, coisa do tipo. Assim, mano, eu não entendi muito bem, sabe? Eu sei que, assim, eu até liguei o carro aqui pra mim pegar e sair já. Tá ligado aí, porcheira? Só que, mano, tipo, eu achei estranho o jeito que ela falou que já não iria sair mais, que se eu quisesse fazer alguma coisa ela tava livre, sabe? Eu achei bem estranho o jeitão dela, assim, sabe? Eu achei meio esquisito. E eu pensei aqui, mano, eu falei, então tá, eu vou lá, né? Vou pra gente sair, porém, eu não vou de porcheira. Eu quero ir com a XRE nesse encontro. Ela me conheceu de porche, né? Ela deve tá esperando que eu vá de porche. Só que eu quero ir com a XRE, rapaziada, pra ver o que que ela fala, tá ligado? Pra ver, tipo, qual que é a reação dela. Porque, assim, de uma porche pra uma XRE dá uma diferença. Eu não sei, né, como ela pode agir diante a uma situação dessa. Vamos dar uma ligadinha nela, né, pra gente poder sair. E eu vou lá encontrar com ela de XRE, mano. Vou lá tentar buscar ela de XRE. Vamos dar uma ligadinha. E a XRE nem liga, como que ela vai querer ir junto? Aí, rapaziada. Mano, o que será que ela vai falar quando eu chegar lá com a XRE e não com a porcheira? É isso que nós vamos descobrir. Vamos fazer o teste. Tomara que ela seja gentil. Tomara que ela seja legal. Eu, quando eu tenho a oportunidade de conhecer uma mina, desencalhar, eu vou e faço uma dessa. Eu sou meio burro, né? Eu sou meio burro. Eu confesso que, de certa forma, eu sou meio burro. Mas, não tem problema. Vamos fazer isso. Deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. E, bora que bora, me desejem boa sorte. Deus no comando. Vamos ver no que que vai dar. Eu ir nesse encontro aí com a XRE, mano. Ai, 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 ai. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Já tô vendo aí os prédios, né? E tamo chegando, moleque. De XRE zona, velho. O que será que vai ser a reação dela, mano? Será que ela vai ficar tranquila, velho? Tomara, rapaziada. Tomara que ela fique tranquila, mano. Porque o negócio é o seguinte. Tipo, a XRE zona aqui é chave, né? Pra ser sincero. Motoca aqui é chave, papai. Essa moto aqui é... Você é louco. É um sonho de consumo essa moto aqui, mano. Braba demais. Isso aqui falar pra você aí, na garupa aqui, ó. As meninas devem até gostar, mano. O bagulho deve subir no grau de um jeito. Caminando na garupa, sozinho já sobe. Vamos ver se ela vai estar me esperando mesmo. Opa, morreu a moto. Olha lá. Tá ali, hein. Ué, o que aconteceu? Minha amiga começou a dar um monte de desculpa. Eu tava passando mal. Passando mal? Eu ia esperar aqui. Eita. Se eu soubesse que ela ia fazer isso, tinha falado pra gente se ver. Aquela hora? É. Mas como que é? Ela chamou uma pessoa assim que vocês não conversam muito? Então, ela chamou. Chamou uma menina lá que eu não gosto. E eu falei pra ela que... Ah. Eu não queria ir. Acabei de ficar. Eu vi na mesma hora, né? Vi na mesma hora. Daí, tipo... Eu deixei o carro lavando lá. Aí eu trouxe um capacete pra você. Pra não pegar aí. Aproveitar que tá um solzinho gostoso, né? Ai, mas eu não vou de moto, não. Mas... Ué? Mas por quê? Não. É muito perigoso. Eu tenho medo. E vai embaraçar tudo no meu cabelo. Ah, mas eu vou devagarzinho. Não. Hã? É meio estranha. Por quê? Não sei. Estranha? Por quê? Ah, eu não sei. Não tenho medo. Mas você anda de moto? Não. Não? Nunca eu dei nenhuma, assim? Não. Ah. É louco, Isa. Mas... Aí é complicado. Tipo, só... Tipo... Dá pra gente, sei lá, dar uma voltinha. Eu espero o carro ficar pronto aí. Não é pego o carro? Não. Se você quiser esperar o carro ficar pronto, pra depois a gente dar uma volta... Sério? Ah, é louco. Sabe por que eu tava afimzão de dar um rolê de moto? Tá um tempinho gostoso. Tá um solzinho, um ventinho. Não, vai acabar com o meu cabelo e que eu tenho medo. Ela arrumou uma chapinha pra você, não sei, uma escova? Sério? Mas, tipo... Uma toca de boa. E, tipo, não vou correr nem nada. Ah, eu não sei. Então, se você quiser deixar pra outro dia a gente conversar... Ah, outro dia? Parece que, tipo... Parece que tudo meio que a favor, sabe? Da gente se conhecer, eu passar aqui. Você tá aqui na frente. E aí, tipo, eu voltar e você ainda tá aqui. Consegui conversar com você. Aí agora a gente combina de sair. E, tipo, eu sem fazer nada, você não foi no seu rolê aí. Eu acho que é alguma coisa dizendo aí pra nós sair hoje mesmo. Bora, monta na garupa aí, hein? Vamos que vamos. Ah, eu acho que eu não vou, não. Sério? Sério. Ó, louco. Mas, tipo, na hora que eu pegar o carro no lavar rápido, dá pra gente sair? Ah, daí acho que dá. Porque na moto eu acho muito perigoso. Porque eu acho que vai ficar pronto daqui a meia hora, sabe? Ah, tudo bem. Não dá pra gente ir dando uma voltinha, daí ele pega o carro lá? Ah, acho melhor não. Poxa. Mas por quê? A moto é feia, a moto é velha. O que você acha a moto... O que você acha? Só por causa da moto mesmo? Ou se fosse outra moto, você iria? Não sei. Eu acho que... É meio estranho, mas... Ô, louco. Fala assim, pô. Tipo, achando que... Que você nem ligava pra isso. Parecia ser tão, tipo, tranquila. Tão plena. Não, mas é que eu tenho medo mesmo. É? Bom, então tá, né? Fazer assim, então. Vou voltar pra cá. E vou esperar o carro ficar pronto. Os carros ficarem prontos, daí, tipo... Daí eu te aviso, eu volto aqui. Tudo bem. Pode ser? Pode ser. Poxa. Olha o ventinho, tá mal bom pra andar. Tá bom pra detonar, né? Que isso, não detona não, pô. Bom, então tá, né? Te aviso daí, então. Tá bom. E aí, rapaziada? Aí é foda, hein, mano? Aí é foda, hein, tio? Tipo, combina um bagulho, né? E... Aí vem que sai desculpa, né, mano? Tipo, eu sei que tem pessoas que... Realmente tem medo de moto, mano. Sei que tem pessoas que tem muito medo, assim. Tipo, eu não sei, mano. Não me cheirou, tipo, verdadeiro. O jeito que ela falou, sabe? Não me cheirou ser real a desculpa, né? Tipo... Ah, aqui eu tenho medo, que o meu cabelo vai embaraçar, né? Tipo, ela não saiu da linha, né? Não... Não esculachou e tal, né? Falou que a moto era meio estranha, né? Confesso que a frente da XRM é meio cabulosa mesmo. Mas, né? Eu não sei o que eu vou fazer agora, mano. Se tipo... Se eu meto louco... Eu acho que eu vou meter o louco, viu, rapaziada? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pegar o Porsche e vou encontrar com ela. Vou falar, ó... Peguei o carro aqui no Lava Rápido. Cancelei de lavar. Que vai estar sujo, né? E... Vou fazer a clássica. Fazer a clássica aqui do canal. Vou dar o desce. O que vocês acham, mano? Hã? Mete o dedo no like desse vídeo aí, pra eu fazer isso, rapaziada? Mete o dedo no like aí. Eu chego em casa. Ligo pra ela, mano. Falo, ó... Então tá. Cancelei de lavar rápido aqui. Peguei o carro. Vamos? Pra ver aí o que ela fala, tá ligado? Acho que é o melhor aí que... Que dá pra eu fazer, viu? Porque vou te falar, rapaziada. Complicado, viu? A mina pegar e... Embaçar desse jeito aí. Com a moto, sabe? Eu não vou de moto. Nada a ver, mano. Muito paia, muito paia. É muito paia mesmo, tá ligado? É isso, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Tô brabo. Tô brabo. Confesso pra vocês que eu tô brabo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham... Dessa garota. Vocês acham que ela... É possível uma interesseira? Se não é... Vocês acham que ela tem medo mesmo da moto? Deixa aí nos comentários, que eu vou estar lendo no comentário aí. De todo mundo. Beleza, rapaziada? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí E aí E aí E aí